Olá Guerreiros e Guerreiras, bem-vindos! O meu nome é Sara e hoje vamos falar de Kumbu. Vou-vos mostrar os preços de alguns artigos que fazem parte da cesta básica. Venham comigo! E vamos começar já com as coisas docinhas. O açúcar. Eu nesta cesta básica tentei encontrar os artigos mais baratos nas lojas online que permitem fazer entrega em casa. E então no açúcar encontrei um pacote de açúcar a 648 quanzas, o que equivale a dizer que custa ao câmbio oficial do BNA 1 dólar ou 88 cêntimos do euro. E também fui procurar no site online em Portugal quanto é que custaria um pacote de açúcar em Portugal. E o preço está a rondar os 69 cêntimos do euro. E agora vamos ao arroz, que é um dos elementos essenciais na alimentação em Portugal. Aqui não é tanto, é mais a fuba, mas não deixa de ser um artigo essencial para qualquer alimentação. E encontrei um pacote de arroz as 699 quanzas, o que equivale a dizer que em dólares custaria 1 euro e 13 cêntimos. E em euros custaria 95 cêntimos. Em Portugal também consegui encontrar nos sites de compra online um pacote de arroz por 79 cêntimos. O nosso esparguete também consegui encontrar a 269 quanzas, o que equivale a dizer que custaria cerca de 43 cêntimos do dólar ou 36 cêntimos do euro. Em Portugal poderemos encontrar mais barato a 33 cêntimos um pacote de esparguete. Aqui não estou a falar de marcas, mas em questões de marcas e em questões de ser produto nacional ou não, os preços variam muito. Eu fui encontrar sempre o artigo mais barato nestas lojas online de entrega em casa. Relativamente ao sal grosso, um pacote de sal grosso está a custar 428 quanzas, o que equivale a dizer que em dólares seria 69 cêntimos e em euros 58 cêntimos. Em Portugal um pacote de sal grosso está atualmente a 21 cêntimos, uma diferença bastante grande de preço entre a cesta básica que podemos comprar em Angola e em Portugal. Tal como eu tenho vindo a dizer, eu tenho selecionado os artigos mais baratos, mas existe muita variedade relativamente aos preços, quer seja devido à marca ou o sítio onde vamos comprar. Por exemplo, a água, um litro de água, dependendo da marca e do sítio, podemos encontrar, como aqui está no quadro, a 195 quanzas ou podemos chegar a encontrar a mesma água por 995 quanzas. Portanto, é uma diferença extremamente grande para um litro e meio de água, onde não se justifica quer a marca, quer o local onde nós compramos. E acontece exatamente a mesma coisa com o leite. Eu aqui não quis colocar marcas, mas por exemplo, um leite, utilizei aqui a marca Mimosa, que podemos encontrar a 917 quanzas numa loja, o que equivale a 1,24 cêntimos. E noutra loja encontrei a 1,25 cêntimos, o que equivale a dizer que estão a ser cobrados 2 euros por leite. Uma diferença muito grande para a mesma marca, mas onde se compra em sítios diferentes. Portanto, podemos comprar a 900 quanzas ou a 1,500 quanzas. Temos mesmo aqui em Angola, quando fazemos as compras, de ir, eu costumava dizer que era visitar as capelinhas, porque a diferença de preços é astronómica de sítio para sítio. E o leite, por exemplo, num sítio é 900 e no outro é 1,500. Temos mesmo que visitar os sítios e andar a procurar onde é que é o sítio mais barato de determinados produtos. Até parece que em Angola não há galinhas e não há produtoras de ovos, mas em Angola nós estamos a pagar cerca de 1 euro por cada pack de 6 ovos. Em Portugal conseguimos encontrar a 79 cêntimos. E para terminar, o famoso papel higiênico de 12 unidades, que neste tempo de Covid foi aquela razia nas prateleiras, consegui encontrar a 1,595 quanzas, o que equivale dizer ao câmbio do BNA, 2,59 dólares ou 2,17 euros. Em Portugal, por um pack de 12 unidades, estamos a ser cobrados mais ou menos 1,85 euro. E pronto, no fundo é isto. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, pelo menos que tenha sido útil para alguém. E pronto, até para a semana, até o próximo vídeo. Tchau!